Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como o dia dos namorados está chegando, eu trouxe o meu amor para gravar comigo, a tag ele, ela. É uma tag que tem basicamente 20 e poucas perguntas e cada um tem a sua plaquinha para dar a sua resposta da pergunta. Então, se você já gostou do tema do vídeo, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não ficar por fora de nenhuma novidade, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Ela. Ele, com certeza, ele se apaixonou primeiro. Tem jeito, foi ela. Enfim, não vamos entrar em detalhes. Porque ela que mandou o primeiro convite para mim no Facebook, então foi ela. Mentira. Vamos, vamos. Tá bom. Quem é o mais carinhoso? Ele. Óbvio que sou eu, com certeza. Eu sou... O amor de pessoa. Like Fiona. Não sou nada carinhoso. Não é que eu não sou, eu não sou sempre. Ele é sempre. Então, não existe mais diferença aí, então ele ganha. Não sei, tesoura. Terceira pergunta, quem é o mais ciumento? Ele. Ele. Eu não sou ciumenta. Não. Ela não se acha. Ai, ai. Tá bom, então. Eu nem vou falar nada. Ué, todo mundo tem coisas normais. Todo mundo. Aham. Tá bom. Eu concordo. Quem é mais desorganizado? Ele. Nem vou mudar de lado a flaquinha, ó. Ó. Ela. Com certeza é ele. Eu não, cara. Tá a zona o guarda-roupa. Não tá, não tá. Não tá cueca na gaveta certa. Mentira, mentira. Tudo certinho. Cara, quem é mais vaidoso? Eu. Ele. Eu. Vixi, é mentiroso. Sou eu? Ah, não tem jeito. Cara. Tu é lento. Não, eu sou vaidoso. Eu gosto de me cuidar, entendeu? Ah, e eu não. Aham. Gosta, mas eu gosto mais ainda. Quem cozinha melhor? Eu. Ela. De vez em quando, tipo, muito dificilmente. Pô, só uma meleticinha que eu faço assim, ficar bom. É a mesma coisa. O frio. Só um ouro, o resto, meu filho. Nada. Sim, mais nada. Quem demora mais pra se arrumar? Ele. Sou eu. Sempre, sempre, ele demora mais, mesmo fazendo menos coisas, né? Mas ele demora mais pra se arrumar. Quem chora mais? Ele também. Eu. O bicho é dramático. Não, não. É, sim. Tenho muitos sentimentos. Quem é o mais preguiçoso? Ela. Sem dúvidas. Não, eu admito. Sem dúvidas. Não, não vou mentir, não. Muito demais, demais, demais. Cara, ela espera eu deitar. Depois ela deita e fala... Eu, deitado? Que isso, cara. Ela tinha acabado de deitar. A nossa, ela chica o braço e, ó. Acabou. Mas, não vou mentir em detalhes, não. Daqui a pouco, papai. Quem é o mais sonhador? Eu. Eu. É ela. Sou eu. Tá vendo como é que ela é? Olha a dela. Como é que eu não mudei de ideia? Como é que não mudei de ideia? Mas é ela. Não fiz nada. Só fiz uma pequena consideração a respeito da sua resposta. Só isso. Eu também sou sonhando, mas ela... Sonho mais. É. Sonho mais. Todo dia ela tem um sonho pra me contar. Eu sonho muito mesmo. Quem come mais? Quem come mais? Meio tempo. Não vou deixar meio tempo, não. Não. Tá, tá bom. Sou eu. Não, eu não como mais. Você come mais do que eu. Eu penso mais em comida do que ele. É diferente. Não, nada disso. Nada disso. A pergunta é, quem come mais? Tá bom, vamos mudar. Sou eu. Ele come mais. Quem ama mais? Eu. Eu? Como você? Pô. Hoje que sou eu, mozão. Olha a minha carinha. Pô, tá maluca. Vou mostrar as surpresas que eu faço pra ela. Nunca tive uma surpresa. Já, já tive. Mais uma em um milhão que eu já fiz pra ela. Muito bom, mas... Pá. Eu sou o cara. Eu sou o cara desse papo. Eu sou o cara. Calma aí, que eu vou até me recuperar depois dela. Quem é mais amigo dos outros? Eu. Ela. Pô. Meio mais ela. Do meu jeito. Mas sou. Né? Assim. Meio... Doce. Não. Não é isso que eu ouço, não, hein? Não é não, Larissa? Não é não, Larissa? Larissa que sabe. Larissa, Priscila. Marzoele. Puts. Com dois L. Tô quase te expulsando da sala. Mentira. Elas me adoram. Mentira. Quando eu não tô lá, elas sentem até a minha falta. São as minhas amigas do trabalho. Tá pra lá. Quem é o mais engraçado? Eu. Não. Ele. Sou eu, pô. É. Ele é bem patetóide mesmo. Comei diante. Não, é patetóide. Só eu e... Qual o nome daquele cara? Fica se roubando, sou tudo. Quem demora mais no banho? Sou eu, gente. Isso aí. Tudo que é assim, pra se arrumar, ele demora mais. Pô, mas uma aguinha quente. Fala com o cara. Pô, gente. É muito bom, ó. Fica assim, ó. Debaixo da... Passa o sabonete umas três vezes. É lerdeza. Lê-de-za. Tá aí. Quem é mais estressado? Ela. Sou eu. Não parece. Ó. Mas eu sou. Ó. Bastante. É verdade, eu não sou estressado. Eu sou uma pessoa que falou tão muito, entendeu? Se me perguntar, eu vou responder. Então, não é estressado. Eu sou sincera. Ué. Quem é mais responsável? Eu. É ela. Diz que não é. É ela. É você. Com certeza você é melhor. Quem canta melhor? Eu. Ela. Eu canto mais ou menos. Mas ela canta mais. Eu canto melhor. Ela não... Nem que ela cante bem. Ela quer. É. Ela canta melhor que eu. Não. Eu não canto bem. Mas comparado a ele, eu pelo menos ser a letra da música. O que já é muita coisa. É, gente. É que eu me esqueço. Quem fala mais ao telefone? Ele. Eu. Adoro falar no telefone. Nunca vem a pessoa gostar de falar. Não tem nada pra falar. Mas fala. É, mas meus pais moram longe. Tem que falar com eles pros telefones. Fala a mesma coisa toda vez que liga. Pergunta toda hora que eles estão fazendo. Toda vez a mesma coisa. Qual? Eu ouço. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? É sempre a mesma coisa. Tem que falar. Minha filha, até eu já sei a resposta. Quem dorme mais? Eu. Tcharam. Que surpresa. Sou eu. Assim como na outra de quem é mais preguiçoso, né? Eu sou mais do minhoca também. Verdade. Muito. A gente está conversando com ela pra dormir. Mentira. Quem tem feito isso? Mentira. Cadê? Bota a garotinha aí. Mentira. Mentira. Quem tem feito isso nos últimos dias é você. Eu nada. Nunca faço isso. Não. Quem é mais atrapalhado? Sem sombra de dúvidas. Sem nenhuma dúvida. Definitivamente. Eu nem vou comentar essa. Quem é mais esquecido? Precisa nem mudar a plaquinha. Tem que concordar? A gente divide essa parada aí. Agora tem que ficar assim, né? Não. Assim. A maioria das vezes eu tenho que lembrar das coisas. Quem é mais competitivo? Eu. Tem jeito. Eu. Eu sou muito competitiva. Eu não gosto de perder. Eu não gosto de perder de jeito nenhum. Eu sou muito competitiva. Não gosto de perder. Nunca brinque. Nada. Eu não gosto de perder. Nunca brinque comigo de adedonha. Ou sei lá como chama a Yann de próxima hora. Eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Eu ganho sempre. Eu não aceito perder na adedonha. Só adedonha. Não aceito. Não, quem manda? Eu. Eu. Tá brincando de ganho de dia de sete a zero. E a última pergunta. Quem é o mais bonito? Ela. Tem nem o que perguntar, né? Mosa. Modéstia à parte, né? Você achou, gente? Olha lá, mano. Com esse batom aí vermelho. Esse bico de pato. Eu tenho um batom vermelho. Que é dia dos namorados. Simboliza o amor. Então, é por isso que eu escolhi esse batomzinho lindo. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos pra gente gravar mais vezes juntos. Ele adora vir aqui gravar. Ele me convida sempre. Mentira. Ele se oferece sempre. Minha renda tá muito cheia esses últimos tempos aí. Não tá dando pra gravar. Mentira. Se depender dele, ele vem sempre. Eu que não consigo ter ideias mesmo. Então, acabo não convidando tanto. Tranto. Tranto. Mas ele gosta, sim. Desejo um ótimo dia dos namorados pra todo mundo. Pra quem tem, pra quem não tem. Quem não tem, vá se divertir. Porque a vida é muito linda. Né? Como dizem, né? Quem não tem, vai com a Budweiser. Acompanhado juntinho. Que tá tudo certo. Tudo certo. Um beijo. Tchau. Tchau.